Olá, alunos do ano do ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Observem a pauta. Agora que vocês observaram a pauta, viu que o nosso conteúdo é bem pouquinho para hoje, não é mesmo? É apenas a correção dessa atividade que vocês fizeram para casa, né? E a correção é sobre a semântica falando dos sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos, que nós vimos anteriormente. E vocês viram também, que ficou bem claro, que vocês precisam estudar um pouquinho, né? Aquela tabela de palavras que a apostila traz também, sobre os homônimos e sobre os parônimos, que é bom para vocês, assim, facilitar mais para o entendimento desse conteúdo, tá ok? Agora vocês têm aí o exercício para a correção, vamos lá? Então está assim, leia as tirinhas que seguem e classifique os termos destacados em cada contexto, considerando a relação semântica existente entre eles. Bom, já que nós estamos falando de relação semântica, quer dizer que nós vamos ver sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos. Então é esse tipo de análise que nós faremos nessas tirinhas, ok? Então vocês têm lá. Então trabalhando aí a semântica nessas palavras, o que você pode observar sobre a palavra doméstica e selvagem dentro desse contexto? Bom, é simples vocês observarem que essas palavras, elas são empregadas como palavras antônimas. Por que palavras antônimas? Porque elas vão transmitir um sentido oposto, um sentido diverso, não é mesmo? Porque se ele fala doméstica, ele pensa numa pessoa agradável, que fica em casa, e ele já passa uma pessoa selvagem, uma pessoa muito brava. Então transmitiu o que? Sentidos opostos entre selvagem e doméstica, tá? No segundo quadrinho vocês tinham, e ela é bonita, linda, inteligente, otimista, gosta de aprender e se preocupa com os outros. Mas e a aparência dela, filho? A melhor possível, aparenta ser feliz. Ainda fazendo análise semântica. A palavra bonita e linda dentro desse contexto, desses quadrinhos. Nós temos palavras sinônimas. Por que palavras sinônimas? Porque vocês podem observar que são palavras com grafias diferentes, porém transmitem o mesmo significado, certo? Depois vocês têm lá. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Adoramos cestas. Então observem bem na tirinha que ele vem mostrando o que quer dizer cada tipo de cesta aí, né? E fazendo novamente essa nossa análise semântica, cesta com s e cesta com c. Que tipo de palavra que nós temos aí? Nós temos palavras parônimas, né? São palavras que têm a grafia semelhante, porém o significado é completamente diferente. O oposto. Tudo bem? Então deu pra entender, né? Sobre os homônimos e parônimos. Ainda reforço. Observem a tabela que a apostila está apresentando pra vocês, tá? É super importante vocês verificarem pra gravarem bem o que vem a ser homônimos e parônimos. Se bem que eu acredito que vocês já tenham tido uma boa noção sobre isso, certo? Então na próxima aula nós estaremos vendo o emprego dos porquês. Vocês se recordam lá no oitavo ano como nós fomos trabalhar os porquês? Vocês falavam na sala, mas por que eles estudaram o porquê de novo? Vocês se lembram? Eu me recordo bem. Vocês brincando falando o porquê ou o porquê. Não é mesmo? Lembro muito da Maria Rita falando isso. O César falava muito também. É super interessante, né? Esses empregos dos porquês. Então na próxima aula estaremos revendo novamente. Ok? Até a nossa próxima aula.